Fala galera, aqui é o Marcelo Rosa e no vídeo de hoje eu trago um exercício bem fácil para você que curte a sonoridade do Malmsteen e demais guitarristas desse estilo conhecido como neoclássico. Eu costumo passar esse exercício para alguns alunos, principalmente iniciantes, que curtem essa onda meio Malmsteen, mas ainda não tem uma técnica muito desenvolvida, porque esse tipo de repertório, geralmente para você tocar, exige uma técnica mais apurada. Por meio desse exercício, eles entram em contato com alguns pontos importantes, como a técnica de palhetada alternada, a sincronia entre as mãos direita e esquerda, precisão rítmica e a postura dos dedos da mão da escala. Um outro ponto interessante desse exercício é a sonoridade, que remete a algo mais musical, tornando assim o ato de praticar o exercício mais agradável, porque um dos maiores desafios de quando a gente está praticando guitarra e quer se desenvolver tecnicamente no instrumento é justamente se manter focado e repetindo várias vezes aquele exercício até atingir fluência. Agora vou demonstrar o exercício em duas velocidades e vou fazer algumas observações. Música 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 Esse exercício, ele começa na segunda corda da guitarra, onde eu vou tocar as notas Lá, Dó, Si e Dó. Eu vou tocar essas notas por duas vezes, essa sequência, então fica assim. Música Agora eu vou para a primeira corda do instrumento, onde eu vou tocar as notas Ré, Fá, Mi e Fá. Toco essa sequência por duas vezes também. Música 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 Agora eu vou para a primeira corda, onde eu toco as notas Dó, Mi, Ré e Mi. Música Observe que aqui, nesse trecho, eu utilizei os dedos 1, 2 e 4 para tocar essas sequências de notas. Então Música 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 Agora eu vou para a primeira corda, onde eu toco as notas Si, Ré, Dó e Ré. Música Música Perceba que nesse trecho, eu também estou utilizando os dedos 1, 2 e 4. Música E agora, o último trecho desse exercício, ele vai acontecer somente aqui na primeira corda, onde eu vou tocar as seguintes notas. Sol sustenido, Si, Lá, Si, uma vez só. Depois, eu vou tocar as notas Si, Ré, Dó e Ré. E agora, as notas Ré, Fá, Mi e Fá. Então, esse trecho final fica assim. E eu finalizo com as notas Mi e Lá, duas vezes a nota Lá. Então, tocando o exercício, lentamente. Música Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo. Eu espero que esse exercício possa te ajudar a desenvolver a tua técnica na guitarra. E também quero te lembrar que a tabulatura desse exercício está disponível no link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe teu like, se inscreve no canal e me diz aí nos comentários o que você achou desse exercício, se você curtiu ou quais outros tipos de exercícios que você gostaria de ver aqui no canal. Ah, e se você quiser, faz um vídeo tocando esse exercício. Posta lá no Instagram com a hashtag ManceloRosa. Assim, eu vou poder ver o teu vídeo e posso te dar alguma dica sobre como melhorar a tocabilidade no exercício. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.